Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Livros e e-books. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Meu nome é Carlos e esse canal existe aqui para a gente bater um papo sobre livros, sobre o que achamos quando lemos um livro maravilhoso. E no momento estamos fazendo a leitura de um grande clássico da literatura russa e mundial, que é o Anna Karenina. E hoje a gente vai analisar aqui, é a última semana da leitura, que ocupou esse mês todo. E foi terminado ontem, nessa data, um dia antes do previsto, que a minha previsão era de terminar no dia 30. Terminei dia 29. E vim aqui encerrar esse projeto. Inicialmente, esse final do livro, dessa última quarta parte do livro, resolveu bastante, de forma bastante satisfatória, todas as situações que estavam pendentes desde o início da obra e que aconteceram no desenrolado mesmo. Nós temos aí a sétima e a oitava parte, principalmente a sétima, que foi bastante decisiva na solução de toda essa problemática envolvendo a Anna, seu amante, seu marido. Vimos como foi o final aí dessa situação, desse imbroglio todo. Quais foram as... O destino desses personagens. E... Eu assisti aí outros vídeos também, de outras pessoas aí que fizeram análise dessa obra. E também tive uma conclusão bem parecida com eles. Achei a Anna Karenina com um mau caráter, sim, de primeira. De início, ela parece, no início do livro, ela parece ser uma mulher distinta, de fibra e forte. Mas depois que ela cede ao desejo, à vontade de ter um amante, larga o marido para ficar com o amante, ela muda totalmente. Ela se entrega de tal forma a esse romance e ao ciúme que advém dele, de uma forma totalmente doentia e que leva ela, durante todo o livro, a tomar decisões erradas e a querer dominar, a querer controlá-lo de todas as formas e o ciúme ali doentia, tomando conta dela e que o fim não poderia ser diferente. Poderia até ter sido de outra forma, mas não diferente. Fui antifatizando cada vez mais com ela. Tudo bem, a gente vendo a situação de fora é complicado, mas não vejo ela como uma mulher forte, exceto no início do livro. Acho muito mais forte que ela a Dolly, que tem pouca relevância, aparece pouco na história, mas os momentos em que aparece são decisivos, são importantes. Ela é realmente uma mulher que, dentro daquele casamento que ela tem, infeliz, com um cara esbanjador e que vive além de suas posses, ela ainda com os seis filhos consegue viver numa propriedade rural aos pedaços e consegue tocar sua vida e desenvolver essa propriedade e manter a vida dela, dos seus filhos, de uma forma digna e honesta. Não reclama disso e ainda ajuda os outros. Então, ela sim é uma pessoa, é uma mulher de fibra e uma mulher digna de respeito. A Kit também, apesar de ser novinha e ainda assim, principalmente no início do livro, aquela mocinha sonhadora, mas também no desenvolver, depois do casamento, ela vem se mostrando uma perfeita, uma mulher muito forte, principalmente na situação do irmão, do Lieve. E é uma personagem também fantástica. O Vronsky, ele não muda muito. Ele, desde o início do livro, ele não tem objetivos claros, ele é um bom vivant e ele quer continuar assim. E toda essa situação, a Ana, a situação do divórcio que não sai, na verdade, ele não está tão preocupado com isso. Ele fica muito preocupado com o estado que ele quer voltar à sua liberdade e ter uma vida aí tranquila, a mesma vida que ele levava antes de estar com a Ana, o que não é mais possível. O Lieve é o que todo mundo fala dele. Ele é o personagem mais filosófico dessa obra e o que traz assim... Ele não tem... Ele se desenvolve e ele tem os questionamentos sociais e religiosos dele, culturais, e é realmente ele que possibilita ao Tolstói colocar as suas ideias. Não é à toa que ele é o alter ego, né, do Tolstói. E ele coloca aí muitos dos seus pensamentos, o Tolstói, muitos dos seus pensamentos e coloca na boca do Lieve. Dos personagens aqui, o que eu... Apesar de aparecer pouco e não ter assim... Não digo que é perfeito, mesmo porque aqui esses personagens ficam bem claros que nenhum deles é perfeito. E isso é muito legal no livro. Não existem personagens bons ou maus. Eles têm as suas motivações, os seus rompantes, os seus momentos, e isso é muito legal no livro. Mas, pessoalmente, eu me identifiquei muito com o marido da Ana, o Alexei, porque eu achei ele, assim, bastante coerente às suas atitudes. Não era um marido perfeito, né, era ausente em relação a ela, em relação ao filho, vivia para o trabalho, para o seu cargo importante, essa preocupação toda da sociedade, né. Mas, não era uma pessoa, não é um mau marido, e eu achei que ela jogou sujo com ele. Não foi o fato em si do casamento ter terminado, estar infeliz no casamento. Isso daí acontece com qualquer um, é perfeitamente possível e aceitável. O que eu questiono aqui é o mau caratismo nessa situação. Se você não gosta mais da pessoa, se você não está mais afim da pessoa, de continuar casado com ela, simplesmente se senta e conversa, mas não parte para subterfúgios. Mas eu me identifiquei muito com o Alexei por esse aspecto, né. Achei que, de todos os personagens, ele foi, assim, o mais coerente com as suas ideias, com o desenrolar dos acontecimentos. E isso, no final, ainda fica bem claro quando ele assume a... Acredito, o livro não deixa isso claro, a paternidade ou a guarda da filha da Ana com o Vronsky. Então, uma outra situação aqui que eu vi também, que me chamou muita atenção, principalmente no final da sétima parte, as atitudes da Ana me lembraram muito aquela série Os Treze Porquês. que passou recentemente na Netflix e causou aquele frisson todo por causa da menina que se suicidou. Da mesma forma, eu não consegui ver naquela série, não consegui ver ali motivos fortes o suficientes para que houvesse um suicídio. E sim, um mau caratismo muito grande em você querer deixar uma culpa em todas as pessoas. Se você faz, você toma decisões baseadas nos seus achismos, sem esclarecer com as pessoas o que é correto, como a Ana fazia, fez no finalzinho com o amante, e essa menina lá dos Treze Porquês também, não esclarecia os fatos. Isso levava ela, dentro da sua cabeça, a remoer certas situações e tomar certas atitudes que culminaram com o suicídio dela, foram se agravando, mas não tinha essa necessidade, ela não precisava ter chegado a esse extremo, se tivesse esclarecido, ela teve possibilidade de apoio, teve oportunidade, mas não quis. E essas atitudes erradas culminam com ela sendo coitadinha e destruindo a vida de todos os seus colegas, que era o objetivo aqui da Ana, que ela deixa isso bem claro, de destruir a vida tanto do marido quanto do amante. E isso eu achei de um mau caratismo, sim, excepcional. O livro estava, já falei com vocês, esse livro eu tenho ele há mais de dez anos, bem mais até, e sempre tive medo de ler, nunca tinha lido nenhum autor, não tinha lido o Crime e Castil, o Dostoiévski, mas nunca tinha lido Dostoi, achava, sempre achei, que seria um romance meio água com açúcar, e isso sempre me desanimou um pouco, até que depois de ver tantas resenhas aí, tantas pessoas elogiando essa obra, eu só tenho a confirmar. Gente, que livro fantástico. Me arrependi de não tê-lo lido antes, não sei aí se haverá uma releitura no futuro, mas é um livro fantástico, merecedor de toda a fama que ele tem, e sem dúvida, um dos maiores clássicos aí da literatura russa e mundial. Vale a pena a leitura, não se assustem, a leitura é fácil, fluida, principalmente aí no final, ela vai assim rapidinho. Então é isso, fica aí encerrada a leitura, do Ana Karenina, a leitura aí também desse mês, porque já estamos aí às portas do ano novo, ainda pretendo vir aqui fazer um vídeo de encerramento, com as minhas leituras do ano, e o que eu pretendo ler no ano que vem, então por isso não vou me despedir agora. Se você gostou aí, não esqueça de dar uma curtida, se inscrever no canal, e acompanhar sempre a gente aí nesses próximos vídeos. Tá bom? Tchau, um grande abraço para vocês.